A Globo exibe o filme, Aos Teus Olhos, no Corujão I, na madrugada deste sábado, 14, às 3 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Querido por todos, Rubens é um professor de natação, que dá aulas para pré-adolescentes em um clube. Ele enfrenta problemas quando um de seus alunos, diz a mãe que o professor lhe deu um beijo na boca no vestiário. Legenda por Sônia Ruberti